Todo mundo comenta, que feita o que inventa, o programa domingo esquenta Com o Monobloco, o programa domingo esquenta Hoje é carnaval no esquenta, e pra começar a esquentar a gente vai chamar quem? Quem? Monobloco! Não continue por outra vez Tá fazendo um ano, foi no carnaval que passou Eu sou aquele quebrou, que te abraçou, que te beijou, meu amor A mesma hora, cada negra que esconde esse losto, eu quero matar a saudade Vou beijar-te agora, não me leva a mão, hoje é carnaval Vou beijar-te agora, não me leva a mão, hoje é carnaval Vou beijar-te agora, não me leva a mão, hoje é carnaval Vou beijar-te agora, não me leva a mão, hoje é carnaval Vou beijar-te agora, não me leva a mão, hoje é carnaval Vou beijar-te agora, não me leva a mão, hoje é carnaval Vou beijar-te agora, não me leva a mão, hoje é carnaval Vou beijar-te agora, não me leva a mão, hoje é carnaval Vou beijar-te agora, não me leva a mão, hoje é carnaval E quando a gente viu os ritmos que a gente tinha Viu que no nosso baile cabia, além do São Merredo, os clássicos Cabia Jorge de Bente, Imaia, Marchinha E foi um sucesso E desfile, qual foi a primeira vez e aonde vocês desfilaram? Foi em 2001, a gente fez um percurso pequenininho do Planetário da Gávea Até a Praça do Jockey Só que foi ficando ano a ano cheio, cheio, cheio A gente foi pra Orla de Ipanema Fomos pra Orla de Copacabana Mas hoje a gente tá na Avenida Rio Branco, né? Pedindo licença ao Bola Preta Domingo que vem vamos tá lá na Rio Branco E diz uma coisa, no primeiro ano quantas pessoas você achou mais ou menos? Eu acho que devia ter umas 5 mil No primeiro ano? No primeiro ano, 10 mil, no máximo E no ano passado? Falando de 400 mil 400 mil pessoas atrás do Monobloco Faz um grande lance de tranquilão, né? Todo mundo dançando, divertindo, pô, bom pra caramba Vem cá, vocês acham que o Carnaval do Rio em termos de gente na rua Carnaval de rua, já se igualou de Salvador, assim? Ano passado foram 590 e tantos blocos carnavalescos no Rio de Janeiro Eu acho que são moldes diferentes Mas hoje no Rio, Salvador, em Olinda, temos Carnaval de rua Cada um com a sua cara, cada um com o seu molde Tem o Carnaval de Olinda, que é assim Tem o Carnaval de Salvador, que é assim Sabe o que o esquenta gosta? De tudo Exatamente O esquenta gosta de misturar isso Por isso, hoje aqui a gente vai ter o Carnaval de Salvador O Carnaval do Rio de Janeiro E o Carnaval de Recife Sem você precisar sair de casa Você vai viajar o Brasil inteiro e vai brincar em todos os tipos de Carnaval Uma coisa que eu não posso esquecer Lá em cima da coisa, a gente colocou dois banheiros químicos Pra lembrar que não dá pra fazer xixi na rua Entendeu? Nem mulher, nem homem não pode fazer xixi na rua Nem mulher, nem homem Nem mulher, nem homem Não pode fazer xixi na rua Não pode Banheiro químico Não vamos deixar a cidade fedendo Pra mais gente querer vir no ano que vem No ano que vem, no ano que vem E pra não ficar um Carnaval chato daquele depois Que não pode nada, gente Isso aí só depende da gente É ou não é, Renatinho? Ele já tem muito serviço Não precisa inventar mais serviço pra eles Tá aí, chega aqui Monobloco Eu peço licença pra chegar Pra chegar, peço licença Eu peço licença pra chegar Pra chegar, peço licença Sarava quem é de saravá Abença quem é de abença Sarava quem é de saravá Abença quem é de abença Eu sei que vou sentir saudade Da mula, da laureã, daquela A brocha parceira Vida de rosa baiana Mas se o samba aqui é bom A brocha parceira Eu peço licença pra chegar Pra chegar, peço licença Eu peço licença pra chegar Pra chegar, peço licença Sarava quem é de saravá Abença quem é de abença Sarava quem é de saravá Abença quem é de abença Monobloco